e como é lindo velho o bichinho velho o bichinho tava procurando comida aqui e bravo e como é lindo vai simbora vai bichinho vai em pé olha que fofinho velho Jesus vou até sair de perto vai que essa bichinho avança tá bom bicho tava com fome tava procurando meu pau aqui agora vai embora